No programa de hoje, o cara mais versátil da TV brasileira Vindo de uma família circense, ele é ator, dublador, cantor, apresentador e qualquer outra coisa que pinta pela frente Um dos caras mais gente boa da televisão e braço direito do Silvio Santos, Luiz Ficador Ganhei o dia, ganhei o dia Homenagem, você viu que homenagem? Você sabe que eles gostam de destruir a gente aqui Como assim? Homenagem mesmo, é melhor, morrendo de medo Eles só mostram as coisas, mas o cachê é difícil ganhar o cachê Tem cachê difícil de ganhar O salário, o salário, o boleto vencendo, você tem que se sujeitar Aí eles pegam tudo que é ruim, aquele negócio que você teve do ratinho, é isso que fica Não, aquilo foi terrível Eu fiz um peeling ao vivo, porra É, fiz um peeling ao vivo Você teve a mãe, ele teve a mãe de sair também Quantos anos você tem de televisão? Televisão de carreira é 40, Emilio Caraca, 40 anos 40, eu entrei lá Eu entrei no Com o Silvio, eu tinha 14 pra 15 anos Mas você fazia o que lá? Eu fazia os números de circo Que eu fazia no circo Eu comecei a fazer Ah, você é de família e sugestão? Sou a quarta Quarta geração E aí o que aconteceu? Eu fui fazer alguns números Rodando prato, magia Domando leão Que ele gostava pra caramba E aí apareceu a oportunidade de fazer alguns números dublando o Bozo Porque o Bozo não era o Luiz Ricardo ainda Ah, tá Não era Era o Bozo do filme Não, era o Vandeco Pipoca Vandeco Pipoca O Vandeco fez, estava na Record e no SBT Aliás, na TVS Puto, o Vandeco Aí o Silvio falou assim Porra, Luiz O Valentino Aquele moleque do circo Pede pra ele fazer os números Certo Vestido de Bozo Eu quero dar uma olhada Aí começou a acontecer Acontecer E aí ele terminou o programão O Vandeco saiu E nós entramos com o Bozo Bozo sentadinho Que era uma câmera só Era assim, né Sim Sensacional Lá no começo, né Foi, foi uma explosão Depois o Bozo Explodiu Bombou, né Teve até filme aí Isso Ó, mas escuta Do Bozo é muito bom Mas falando disso O Silvio Você viu a série lá do Chachá O Chachá vem aqui, inclusive Manhã É Você viu a série Ele meio que tinha o circo dele Ele tinha esse filme Ele fazia show O Silvio É engraçado isso Ele fazia show no circo do meu avô Com a caravana do peru que fala Caraca Sério Maravilhoso A história é longa Senta que lá vem a história E ele chegava como rural Enfim Estourava o circo Abarrotava A rural sempre Não pegava Precisava sempre empurrar E aí ele foi crescendo E o sonho dele era ir pra televisão Caramba Ele é não apresentador de circo É, porque na série tem ele fazendo os números Que é o... Ele chama a turma pra apresentar o nosso circo Que ele fazia o peru que fala A caravana do peru que fala Sim Aí ele dividia a grana A grana E depois ele foi pra televisão O Silvio Santos é uma figura Você viu a série ou não? Não vi a série Você não viu? Eu não vi a série Eu preciso assistir a série É boa É boa Você assistiu? Não Eu vi Sim O Chachá tá muito bem O Chachá tá bem demais É lógico que a série tem aquele negócio Romantiza Tem que criar Precisa criar alguma coisa pra ter graça Foi o Bingo Eu não assisti o Bingo O Bingo você não viu? Muito bom Eu não assisti O Bingo O Bozo Louco, hein? Não, então O Bozo Louco pra caramba É o Bozo Loucão Eu não assisti Porque assim O Bridges que fez um desenromou pra caramba Muito bom Foi uma interpretação incrível Mas eu não vejo Eu ainda sou romântico com o Bozo Sim Tanto é que eu falo De Bozo na terceira pessoa Eu nunca Pra mim eu nunca fui o Bozo Entendi Bozo é uma terceira pessoa Sim Porque é um encanto isso Exatamente E no Bingo Eles quebram esse encanto É, né É, mostra Porque assim Imagine você Falar Pô, mas eu largava o meu filho com um cara louco desse Isso Cheirava pra cacete Você entendeu? Então Essa Magia Eu não quis quebrar Eu não assisti até hoje Então não assiste o Silvio Porque pode ser que você não Eu entendi o que você tá falando Por exemplo, que nem o Silvio Santos Ele é um cara que domina Você vê claramente isso que o cara faz ali Por exemplo, quando você tá no O Silvio Santos Quando ele tá no palco Ele faz render o bloco Sim Para Ele brinca Ele faz o negócio Ele fala Puta, isso tá rendendo É que é o cara que é de palco De apresentação Arumador Não sei o que Quando você quebra isso E você começa a mostrar o outro lado Que é bastidor Que é não sei o que Não sei o que Você fala Porra, bicho Se decepciona com o ídolo Com o artista É, mas é assim Os caras querem hoje em dia Eles querem fuder Querem cancelar os artistas Entendeu? Tem que ficar muito na mão Eu fico na boca Porque eu sou bobão ainda Mesmo com todo o tempo de televisão Eu ainda sou Pô, eu sou fissurado Bozo Eu amo o personagem Sim, demais Eu amo O Silvio A gente tava comentando sobre a Hebe Agora o Gugu Caramba, pra que Delegria a imagem Sim Dessas pessoas que fizeram a história da televisão Entendeu? Eu sou meio Meio ceguinho pra esse ponto É Você perde a magia, né? Perde o encanto do Porque a gente não é o que a gente é, né? Aqui a gente é uma coisa fora daqui É verdade Total Total A gente pode matar a pioca, né? Sim E outra coisa Tem reuniões Você faz reuniões Você tem pauta Você pega no pé Ó, esse bloco rendeu Pô, não vai por aí não, pô É isso aí Vai Às vezes você vai debater Os bastidores Ele perde o encanto Mas a gente perde o encanto E eu prefiro não ver Tem um passeio na Disney Que é um passeio subterrâneo Você ouviu falar? Aham Morgadão Morgadão é sócio Subterrâneo Então mostra lá o Mickey sem cabeça Sim A Minnie sem a... Entendeu? Não, não Não é legal E é caro pra caramba É muito caro É caro pra caramba Eu não fiz esse passeio Pra não quebrar o encanto Uhum Eu sou meio bobão aí Ô Luiz, você acha que a rede social Meio que quebra o encanto? Quebra O cara tá toda hora ali Tentando fazer alguma coisa Ela pá Brincando com a filha Quebra o encanto da figura? Não, não Isso não Isso não Eu acho que você mostrar o teu dia a dia Mostrar uma vida corriqueira Normal Eu acho que é legal Humaniza Humaniza a coisa O personagem é humanizado aí Agora O que não dá pra fazer fake, né? Você mostrar a família Doriana Aí não Nada disso É Quebra, né? É Só fazer o break do Reginaldo Eu preciso fazer o break pra rádio? Eu preciso Delari Conta a vida do Delari Delari Você faz o filme do Delari Fazer um break rapidinho aqui Nas redes sociais É arroba Luiz Ricardo TV Eu vou fazer o break A gente continua aqui Nas plataformas da Jovem Pan Posso puxar? Pois não, gordão Quero puxar pro Bozo aqui Porque eu sou muito fã do Luiz Ricardo Foi o melhor Bozo que teve Sem dúvida Eu sabia diferenciar Quando era o Luiz Ricardo E quando não era Porque tinha Tinha um Bozo Que era bem magrinho Eu chamava de Bozo Caveira Quando eu era criança Eu não gostava muito não Eu gostava do Luiz Ricardo Eu sou fã Eu sou fã pra caramba Do Luiz Ricardo E quando eu tava no pânico Primeira vez que eu fui Gravar lá na porta do SBT Eu lembro que ele falou Nossa, Murgado É que toda a minha terceira voz É do Igor Nossa, Murgado Eu sou fã da Peppa Pica Eu falei Caramba, o cara assiste Eu fiquei mal feliz E emocionado Eu queria saber E essa questão de emoção Que eu queria saber Qual o momento Na sua história de Bozo Que você ficou mais emocionado Você falou Que prazer de estar aqui Interpretando o Bozo Nesse momento Eu acho assim O Bozo A cada Devido ao programa Ao vivo Que deu de vocês Cada hora tem uma emoção Diferente Uma reação diferente Eu acho que é a recepção Das crianças Na época E trabalhar com criança Não é fácil Porque trabalhar com criança É dificílimo Porque A criança quando ela gosta Ela gosta Quando não gosta Esquece Você tem filho Vocês tiveram filho pequenos Criança e bicho Criança e bicho É uma merda Os caras odeiam Não, televisão Fala quem vem Vem criança Pelo amor de Deus Ah bicho Puta O diretor odeia Criança e bicho Odeia TV Animal Você sabe Ele fazia lá Com as cobras Do Gugu Você sabe Puta Vem o carlão Das cobras Entra animal Caga O macaco O avestruz É uma merda É uma merda É uma merda Você sabe Criança é o seguinte Você dá um brinquedo Pra ela hoje Ela não gostou Desse brinquedo Você pode demorar Dez anos E dá o mesmo brinquedo Ela não vai gostar Nós somos volúveis Você escuta uma música hoje Você não gosta Uma semana depois Você já está suviando Sim Na quarta semana Você está cantando Então criança é pura Sim Criança é É a melhor Na minha opinião É o mais difícil Mas é o mais gostoso Então a recepção Das crianças Em cada programa Em cada Em cada evento A gente fazia shows Em estádio Pra 70 mil pessoas Era uma loucura Impressionante Era uma loucura Então acho que Não tem uma Que marcou Acho que todas Todas eram Eram diferentes Uma da outra E você pretende voltar A trabalhar com criança Algum projeto Adora Porque o SBT Está pelo menos Está saindo na mídia Que está renovando Buscando novos formatos Novos programas Você está em algum projeto Que possa falar Não 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 Porque eu estou ligado A venda dele Aos produtos de venda E complica Ele não quer mexer muito Agora O meu sonho Era voltar com gente Inocente da vida Legal Ah sim Pô tem Tem uma Tem uma Vocês estavam falando De internet Eu acho que é um perigo Telefone Pra criança É que eu tenho um filho Hoje de 27 A menina tem 25 Vai fazer 25 agora Estamos velhos Puta que parola Mas a quantidade de informação Mas a quantidade de informação Mas a quantidade de informação É 28 Ele é 28 Eu falei 28 A menina vai fazer 25 E custo caro Porra Como custa caro Essa criança Os caras estão desabafando Os caras estão desabafando Pura no telefone Vocês estavam falando De faixa etária De telefone Sim Eu vou na tua pesquisa Eu acho que abaixo dos 12 Você falou né É Abaixo dos 12 anos Até 13 anos Não tem que ter telefone Não tem que ter tablet Por falar em filho Luizão Você merece realmente Ser homenageado Como o Morgado falou Porque as nossas crianças A molecada não conhece os ídolos Se você parar pra pensar Ninguém sabe Moleque de 8 anos Sabe quem é o Romário E eu faço esse exercício De mostrar pro meu filho As figuras que já tiveram Você também O Gugu O Jô Foi um grande nome Ninguém lembra Mas ninguém fala do Jô E o Gugu tem uma história Também gigantesca Na televisão brasileira Que pô Claro Nunca mais Você tem muita história Com o Gugu né De bastidor Tem Quem era o Gugu Por trás da fama O Gugu era um cara Que respirava programa É um cara que respirava quadro É um cara que escutava todo mundo É um cara que Sempre foi amigo Sempre foi conselheiro Sempre Não tem Todo mundo gostava muito É Não vê a série mesmo então Não Por que? Não Não tem Não Não tem Não Não tem Não 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 Mas é Não vê a série Mas calma Deixa ele contar do Gugu Não dá a série Então é assim Segura um pouco Ele sempre vinha Na época que não tinha tanta facilidade para ir para os Estados Unidos Ele ia para os Estados Unidos para trazer forma, formato de programa, de quadro Então você via no cara que ele fazia por amor Sim Não era o dinheiro para ele, Emilio É vocação Ele vivia Mas você também é do homem Era uma consequência Por isso Porque Não Tem uns caras que se aproveitam Do veículo Eles são oportunistas do negócio O negócio do cara não é apresentar É ganhar dinheiro Porque apresentar é complicado É ir lá É criança É bicho É trampo É telecena E porra Agora é telecena O cara vai lá Telecena aqui Olha Tremeu um pouquinho Porra É trampo É trampo isso aqui É um trabalho filha da mãe É verdade E tem cara que hoje em dia Ele se apropria da bagaça Para ficar famoso Aí você fala O que é que você quer dizer Eu quero a fama Eu quero um carro Quero um não sei o que Quero aparecer Quero ir na festa Não é do cara Esses caras O Gugu Era o negócio dele O Silvio É o negócio que ele gosta Nasceu para Tem cara que gosta de fazer E tem cara que é oportunista Eu não vou puxar teu saco Mas assim Você é o Silvio Santos Da telecena Não, não, não sou não É sim Ele não gosta de homenagem É sim Esse cara é o máximo Não sou não É o maior do que eu tenho Na comunicação Não sou não Se me aposentou O Silvio Você sabe quando Ele não gosta de homenagem O Silvio O Silvio já me mostrou Isso no escritório dele Saldo disponível para saco Ah, isso eu faço De dois celulares Três bilhões Dois celulares Você acabou de falar Que não faz pelo dinheiro Três, três bilhões O cara acabou de falar É melhor Saldo disponível para saco Receba homenagem Receba homenagem É o amor Receba Bebê Você faz isso aqui raiz Não, eu gosto Eu gosto Ele é raiz Eu gosto Você sai da sua casa Você clama para casa E dá para notar isso Mas em casa também é chato Para caramba O Samy também não gosta O Samy não gosta De ir para casa Não é que o cara gosta Da produção Não é que a gente gosta daqui Acabou o programa Porra A gente não quer ir embora Para casa A gente não quer ir embora Eu quero falar Eu quero falar É sábado Tudo bem Eu gravo para você Não tem programa domingo Quer que eu faça uma chamada Estou disponível Estou disponível Vocês são raízes Essa é a televisão E essa é a rádio Que a gente precisa passar Para essa juventude Não adianta só ganhar dinheiro Pô, você tem 2 milhões 3 milhões 40 milhões de seguidores Mas porra É um negócio embalsamado É um negócio encapado É uma coisa difícil de engolir Cara Aqui não Aqui você está fazendo raiz Porra Eu entrei ali morrendo de medo Mas é que mudou, né? Mudou, né? Mudou bem, né? Caramba, mas porra Mudou Mudou, cara Mudou Esses seriados Porque o sarrafo ficou muito alto Sim Régua A régua A concorrência O que o Silvio que é? Apresenta a LESSE O Silvio Santos Na programação Do SBT Tinha LESSE Eu não sei Eu acho que esses caras Vão vender tudo Globo vai ser vendida Porque vai ficar Para os players grandes Não tem como o cara concorrer Com Netflix Disney Disney Faz uma série lá O cara quer a novela Precisa ter novela E não tem uma graça Nenhuma novela Acabou A pior série americana É melhor do que qualquer novela do Brasil Porque mudou o sarrafo Hoje em dia tudo mundo Tem muito dinheiro, né? Então é um negócio louco Você tem que se adaptar Você entendeu? Vai ter que se adaptar Mas você se adapta E a Disney agora Que está tirando os anões Você que é dubladora aí O que você acha? Não, não, não Eu fiquei Não, depois eu conto Não, conta agora Porque você vai acabar o programa Politicamente correto Não, eu sou politicamente correto Não Tem algumas séries Que o Silvio ama E o Silvio quer trazer Para o SBT, entendeu? E eu acho isso legal Agora ele está tentando O que está acontecendo Rolando aí na Disney Enfim E trazer isso para a televisão Se vai funcionar Ninguém sabe Você não acha que ele vai vender o SBT? Eu vendi aquilo lá Por aqueles Por quanto? Quanto vale o show Quanto vale o show? Os que os marinhos querem vender a Globo Trabalhar para quê? A Globo O cara jogou Não, não é Porque porra É um trânsito É um trânsito Você vê aqui Você vê aqui Aqui O que tem de nego ali Tem os mil funcionários aqui Tem funcionário pra caramba 600 É, porra Era 50 caras Agora é 600 700 700 famílias Todo mundo torcendo contra Os caras torcem contra Pô Ninguém é a favor Ninguém é a favor Né, Luiz Ricardo Não, ninguém Eu sou aqui não Em qualquer lugar Ninguém é a favor E que você Assim, eu aprendi que Prega com cabeça de fora Que é martelo Então É isso aí Não tem jeito Em qualquer lugar é isso É rádio É televisão É uma grande empresa Enfim Eu estou há muito tempo Do SBT Porque a gente foi Galgando Cargos de confiança A gente vai Você tem caráter Ganhou o seu espaço O caráter É Você é um cara Que ganhou o espaço Dentro do SBT Também Mas é competitivo Já tomou umas tapetadas É assim Minha cabeça é muito boa Eu lembro bem Eu não sei se você se lembra Quando você estava no SBT Que você fez parte lá Não, eu fiz lá Você fez lá Não, eu fiz lá Vocês fizeram um piloto juntos Nós fizemos um piloto juntos Você não lembra disso Vocês dois É verdade Eu procurei esse piloto Você já está aqui? Qual piloto? Espera, espera Me dá um sorriso Ah, não Eu fiz lá Eu fiz lá Vocês dois Não, eu fiz o Eu fiz o Telecizan Uns Telecena Telecizan Você fez Telecizan Você fez Telecizan Tá cheio difícil Você fez Vibave Olha lá Não, Vimave não Aí também você está Vimave não Vimave não Não, não Não fiz Tamacavi Telecena Não, não Eu fiz Telecena Quando a Telecena Era pobre Você também fez Telecena Pobre Eu fiz A Telecena pobre Era um cachê Era três reais Essa vida, gente Essa vida é uma merda Tem a Telecena pobre Que quando começou a Telecena Você fazia o sorteio O sorteiozinho da Telecena Olha, compra a Telecena Telecena e tal Tinha de hora em hora Aí a Telecena vai ficando rica Aí você sai O Filha da Mãe Contrata Ivete Sangalo Aí você fala Filha da Mãe Não é o cachê antigo, né? Ou é o cachê antigo Porra Eu não posso fazer programa com você Não é Não posso fazer Aí você fala Porra, mas tá vendendo a Telecena Eu tô vendendo a Telecena Mas a Ivete Não, não A gente vai mudar aqui O marketing A Ivete É mais carismático A Ivete Não, mas não é o Silvio Santos Ah, não é Não, é aqui na rua Ah, sim Claro, Emilio Vamos chamar a rua aqui Já sei Rua Jaceguai Já sei Vou pegar o cachêzinho É o cachê Vou falar o nome do piloto Que nós fizemos, cara Qual, porra? Qual que é o nome? Troca, troca Na TV Opa Não, não fizemos Troca, troca Fez troca, troca Na TV Era ele Era ele Só eu e ele Só eu e ele Só os dois Você vai lembrar Puta mentiroso O Roque Eu procurei Troca, troca Troca na TV Eu achei que ia ser Tava na bichão O programa Nós íamos entrar ao vivo Eu lembro o nome do diretor Rodolfo Chervino Não, não fiz não Você tá Deixa ele contar Não, não fiz não A gente entrava A gente entrava Rodolfo TV Troca 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 Essa caneca aqui Programa ao vivo Tô com essa caneca aqui Você vai ligar agora E você vai trocar essa caneca O que você tem na sua casa Que você pode trocar por essa caneca Não fiz essa merda Não fiz essa merda Não é legal Você fez com uma vontade Não foi aprovado Não foi aprovado Mas fez Você fez com uma vontade Ele vai achar o vídeo ainda Eu fiz troca, troca Aonde que eu fiz Troca, troca Troca na TV Um cenário horrível Meteram a gente Não, o que eu fiz lá Depois de velho, hein Ele vai achar O que eu fiz lá Foi telecena E o troca, troca Não fiz troca, troca Não fiz troca, troca Fazendo os bastidores Aqui não significou nada pra você Do que eu troca, troca Era um piloto Ele vai achar Era um piloto Era um piloto Mas onde? Lá na Vila Guilherme Na Vila Guilherme Puta aquilo lá, bicho Vem droga Não, eu gravava lá Eu gravava lá Depois eu fui gravar Na câmera 5 Com o Elias Com o Elias Como tá o Elias? Tá bem? Sucesso É? Sucesso Pô, que querido, né? Que gente bacana, né? Ele também Hélio Vargas O Hélio Vargas agora tá com o Luciano Huck Olha essa, bicho Esse tá nadando de braço Tá tranquilo O cara, ele sai de lá Porque a gente sofre Quando você trabalha no SBT E tal Porque, pô, é luta Aí você vai pra Globo Você sai da arrebentação É, só calmaria Só calmaria no mar Mas eu adoro o Hélio Pô, pessoal bacana Pessoal bacana do SBT Ô Luiz, agora falando Essa questão de... Mas o Luiz é bom Ele é bom SBT é difícil A Globo, não sei o quê Alguma emissora já veio Atrás de você E você ficou tentado Falou assim Puta, será que eu saio Agora eu vou Vai ou não vai? Eu fiz Teve uma história na minha vida Foi assim Eu fiquei 11 anos no SBT Depois eu saí Mas eu saí do SBT Não pra ir pra emissora nenhuma Eu mandei uma carta pro Silvio Eu tenho essa carta até hoje Carta? Eu mandei uma carta pra ele Na época era a carta Explicando pra ele Que o Júnior tinha nascido O Júnior tava com um ano E eu queria mais oportunidade Não tinha oportunidade Eu ia parar com televisão Porque eu nunca Eu tô na televisão por acaso Certo Eu sou apaixonado Você é do circo Eu gosto de circo O que eu fiz? Eu falei Eu vou montar um circo teatro pra mim Vou montar um circo teatro Vou parar com televisão Vou voltar pro circo Esse era meu sonho Então é essência Chamei minha mulher Chamei minha mulher Falei assim Tá assim assim Eu tenho 11 anos de casa lá Mas não tá legal Ela topou Eu saí de lá Eu fiquei 11 anos Saí de lá Fiquei 2 anos fora Foi onde eu recebi o convite Pra ir pra trabalhar na Globo Fiquei 2 anos na Globo Eu acho E depois eu voltei pra lá Que agora tá fazendo 20 25 anos que eu voltei Caramba Então são 11 com 25 Então essa é a história Agora Você sempre se dedicando Não tem jeito Porque assim Aquela brincadeira Que vai tapar buraco Não é tapar buraco Você tá ali Com o rei da televisão brasileira E quando você sobe no palco Do rei da televisão brasileira Com a equipe dele Com todo mundo Que faz o programa dele Sei bem É uma responsabilidade Incrível E venda Você sabe que venda É complicado E ele é o maior vendedor Do Brasil E manja E manja E ele manja Manja tudo Então pra mim É muito difícil Até hoje é difícil O Silvio Santos Ele tem da equipe dele Um negócio Que eu acho que a coisa Mais importante Que tem Apesar dele ser dono É o respeito Que as pessoas tem por ele Muito Os caras respeitam o Silvio Santos Admiram né Muito Não não Você tem respeito Porque eu acho que ele não Ele não desrespeitou ninguém Também subiu o tom de voz O cara é um puta profissional O cara ele sabe fazer aquilo Entende Emílio É demais da conta Ele chega de manhã As vezes ele passa a pauta do programa Ou vão passar com ele Não já sei o que eu vou fazer As vezes ele vem com uma ideia de casa Com um recortezinho Que eu já vi Recortezinho de jornal Olha eu quero que desenvolva Um quadro Ou um produto A partir deste recorte Que eu li Em casa Ele é uma pessoa Antenadíssima Antenadíssima Não tem jeito E não erra né Não erra Não erra muito Não Erra maluco Como não A gente erra muito mais A gente erra muito mais Do que acerta Só que graças a Deus Os erros a gente esquece Claro Pode ver como esquece Esse troca 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 Você nem lembra Você inventou Eu vou achar E vou te mandar Sério Mas a ideia não é ruim Do programa A ideia é boa Você tem uma caneca Aí você fala Alguém na TV Você trocaria essa caneca Eu tenho um rádio Uma televisão E vai trocando O rádio vai Vai a corrente Vamos fazer aqui O troca 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 do vovô Troca troca do vovô Troca troca do vovô Troca troca do vovô A gente faz um camarim Estamos ali Com umas mulher baranga Aqui ó Faz com ebeleio O ebeleio É Ô Luiz Mas porra Que legal cara Mas você tem que assistir Amanhã vem o Chachá O Chachá vai vir amanhã aqui Amanhã a gente vai falar Da série Muita gente não gostou As filhas não gostaram As filhas acharam Eu É óbvio que você conhecendo Você conhecendo a história Acompanhando a televisão Tem muita coisa errada ali Sim Fora de época Sabe? Ah é sim Fora de contexto Também 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 Mas Faz pra amarrar né Então Mas quando você assiste Porque não é um documentário Sim não Não é um documentário É meio ficção O cara tem liberdade pra fazer Liberdade poética Mas eu achei Eu gostei também Eu achei Eu achei legal E acho que até É uma homenagem ao Silvio No final É até uma homenagem Ao Silvio Santos A peça tá muito boa viu A peça? A peça dele O musical O musical Quem tá fazendo Não Eu queria ver Não conseguiu Tava viajando Pode assistir Maravilhoso Tem que voltar né O musical Agora você me pegou Mas a peça é boa Eu vou pecar Eu vou voltar Eu assisti a primeira temporada Agora estrearam na segunda Quem que tá mandando lá agora? Do SBT? É Ele é dono O Santos É ele que tá mandando Não, não Ele tem Agora tem Tá todo mundo trabalhando legal É a Daniela que tá É o Maciel É o Maciel Maciel O Maciel O Maciel O Leon Leão Lembra do Leon Leão Tá lá Lembro Tá lá Um abraço Leão Gente finíssima Água É muito legal a turma do SBT A primeira viagem nossa Pros Estados Unidos Eu fiz com o Leon Eu tinha 18 anos de idade 19 anos de idade Com o Leon O Leon é querido Chama ele de Lelê É O Guilherme É uma gente bacana Guilherme Stoliar Guilherme Stoliar Velho Stoliar Eu fiz Olha lá Que legal Que legal Bozo de Clown Putz que legal Eu trouxe esse Trouxe esse aqui Pra você dar uma olhada Esse aqui é bom demais Essa brincadeira Você tem esse não? Lógico que não Porra 35 anos do SBT Você faz parte dessa história Você troca Você troca pelo iPhone Você troca Vamos ver se vai abrir O troca Troca Putz que legal Lindo Os funcionários ganharam Pô saiu isso aqui Tem a venda Não não Agora parou Porque 35 Foi uma comemoração Eles devem fazer o de 40 Fizeram um dos Silvio Só pra família Muito legal Que bonito hein Muito legal O que você recebeu Se é só pra família É o dos Silvio O sobrenome é Montanha Ô Luiz O que você acha dos caras Agora cortando o salário Hein Ó o Raul Ó o Raulzão Hein Os caras cortando o salário Ah passou o facão Passa né Passou Passa Ô você acha que não passa Aqui passou Passa 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 No SBT também Emílio O Benja O Benja tava com o programa O Benja O Benja Saiu Saiu fora É Até o José Grande Tava dando audiência Não eu não sabia Tô sabendo agora Quando eu assisto Eu fico olhando a boquinha dele Quando ele quer sacanear A boquinha O treme Ele conhece Na época do troca-troca Presta atenção Boquinha de troca-troca Na TV A boquinha dele Vai mudando E ele fala A minha boquinha Que vem Vem fazer errado Dicas do troca-troca Deixa eu falar Dicas do troca-troca Agora esses caras vão me encher O senhor Nadir Se hoje Mas é só isso Ô Luiz O que que passou o facão lá Mas quem que é Eu não vou falar Você conhece Você conhece a turma Não sei Luiz O Benja A gente ficou triste Eu fiquei triste Pô tá vindo bem pra caramba O Benja é demais Eu acho que é por causa Da Libertadores Da Libertadores não Não renovou com a Não renovou a Libertadores Mas o programa Não tem nada a ver com isso E a equipe de esporte Já tinha reduzido Ah mas o programa Não tem nada a ver O Benja tava com o piloto Mas se o programa Tá muito caro Muito bom Mas era entrevista Era bom Era bom o programa Pô Você é louco Mas era entrevista Ô Luiz A respeito da TV aberta Como você acha Que a TV aberta Vai continuar com a internet Com esses streamings Você acha que ela se mantém Ou ela... O Emílio falou Uma coisa que é real Se não se reinventar Vai penar Vai patinar Vou repetir Tô falando de criança Aquele negócio Eu sou apaixonado por criança Hoje a internet pra criança É uma arma Sim É uma arma A TV Você tem condição De ter um cuidado Pra entregar um material Digno Um material puro Um material Não O que você quer Você vê na internet Hoje Isso Na minha opinião Humilde opinião É um perigo Nós não temos mais ídolos Pô As crianças Seu filho tá com quanto tempo? Oito Oito anos Ele tem ídolo Um ídolo O Felipe Neto Patati patatá Talvez O pior que você é que é legal Ele gosta de futebol Mostra o futebol antigo Ele gosta do Roberto Carlos Ele gosta de jogar O chino chinês Mas a tua cultura Tá sendo diferenciada Obrigado Não é igual Mas eu passo isso mesmo Não é igual O que tá acontecendo Nosso Duck e Tales Da época Não tem mais Duck e Tales Mas é verdade isso daí Você tem razão Não tem referência É tanta informação É tanta coisa Que não tem nada Bicho Hoje Vocês estavam falando De grana Antigamente Pujuboso vendia Deep Leak Nossa Acabava na história Aquele bendito Pirulito Com aquele pó Açúcar Que travava a boca Deep Leak Caiu uma obturação É Entendeu Então aquilo Eu acredito Que era muito mais puro Do que tá rolando Eu mencionei Porque você fazia A trilha do Dante Você faz bem esses aqui Esses de jogos O rodo eu gosto de fazer Você manda bem pra caramba Ele é bom Ele é bom Não é Não é Esse programa de jogos Tem um americano lá Que faz Tá velhinho também Igual o Silvio Silvio também Ele gosta Aquele programa de jogos Ele é apaixonado Você sabe que uma vez A gente foi lá Acho que era um troféu Lembro que a gente foi lá Recebeu o troféu E tinha um negócio Que a gente ia fazer Aquele jogo das famílias Family Field Papai Na época Era meu pai Eu também Era meu pai Foi lá papai E não sei o que E você chega Você fica emocionado De ver a figura Tá maluco E aí tá o Ceará Não sei o que Meio que Sabe querendo Querendo Aí o Silvio parou E falou Prestem atenção Este aqui Não é um programa de humor Isto aqui é um game show Sim Ó que deu uma puta Deu uma puta dirigida Brunca Deu uma puta Deu uma puta Mas com classe Ninguém fez Porque é um jogo Realmente é um jogo É um jogo Para fazer palhaçada Ele gosta É Que participe Exato Não tem esse lance De você brincar Facilitar Não Ele quer Tem que ser jogo Ele passa no camarim O que ele fez com vocês Pode ter sido no palco Mas antes de qualquer programa Ele vai conhecer os Ele brifa Os convidados Ele só explica Ele brifa É assim É um jogo Vocês vão brincar Curtam Mas com competição O Silvio é competitivo É O Silvio é competitivo demais Então ele gosta disso Ele gosta de mostrar isso Você não vai nem cantar Da que tem Mas ele não vai voltar mais não Ele vai nem cantar Da que tem Ele já acho que Nunca vai voltar não Ele gostou de não fazer Porra Ele anunciou semana passada Que ia voltar Não, mas não voltou Não voltou Ele marcou Ele marcou algumas gravações E aí Ele acorda E Trabalha quando quer Bom isso Parece que ele é o dono Daquela Bom isso Não é bom Quem quando quer Né Parece que é o dono Bom isso Celebration Pessoas vezes a gente fala Hoje eu vou Quarta Prepara que eu jogo Mas você prepara a banheira Você vai Hoje Você é muito humilde Você pode fazer isso Ah, ouça Ah, ouça Ouça Não, o Emílio tem que vir Até a idade do Silvio Luiz, Ricardo Muito obrigado Pela sua participação Muito Porra Você sabe que você é um cara Um cara bom de televisão Aí Daqui São os caras top de audiência Todos eles são grandes Deixa eu passar aqui pra vocês A rede social Do É fácil O Insta dele é Luiz Ricardo TV Nas redes sociais Pra você poder Acompanhar Eu não cuido muito não Mas eu só brinco Só mostro Ah, é? O que eu gosto Meu filho fica a pé da vida Minha filha Tem que cuidar Tem que ganhar dinheiro Mas eles só reclamam também Os filhos ainda falam Tem que ficar botando foto É, fazer homenagem pra mulher É Muita coisa chata Porra, uma merda É, isso não dá Isso aí não dá Tá bom assim Você na praia É, fica lá Tem que fazer foto Esse aí fica fazendo foto da mulher A mulher fica Ele não Ele não Esse aí vai viajar com a mulher Ele não Posta Você só pode falar Esse aí Ele vai viajar com a mulher Aí a mulher fala Tira umas fotos pra mim Só vou esperar Aí ela fica na parede assim Aí fica lá Fotografando Esse aqui vai pra Esse aqui Escuta Essa não ficou boa Só escuta Vai virar o outro Meu bem Vai dormir Esse aqui vai pra Havaí Esse vai pra Havaí Ele tira umas fotos de bermudas Tira uma foto de bermudinha dele Não, não ia querer Tira umas fotos de bermudas floristas